Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E eu falo aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre o conteúdo que virá junto a DLC 2.0 de PES 2019 Sim galera, exatamente no dia de hoje a Konami liberou de forma oficial todo o conteúdo que acompanhará essa DLC E os fãs não esperavam isso galera, os fãs se surpreenderam com as novidades que teremos Então pra você que quer ficar ligado velho, esqueça de ficar até o final do vídeo e também deixa o seu like Você sabe que o vídeo vai ser bom né mano, porque as informações são quentíssimas cara Então já deixa o seu like aqui no vídeo e também se inscreve no canal pra não perder os próximos E bom galera, vamos lá sem enrolar mais, vamos falar sobre o conteúdo que virá com a DLC 2.0 de PES 2019 galera Porque a Konami divulgou hoje todo o conteúdo galera da DLC 2.0 E PES 2019 galera, se tornará forte após o dia 25 de outubro Porque além disso, o conteúdo surpreendeu muitos fãs galera Durante a semana, novas imagens serão postadas e eu sim irei atualizando vocês em novos vídeos Isso é o que temos até o momento E tem muitas coisas que ainda virão pela frente e irão ser anunciadas durante essa última semana Antes do lançamento dessa atualização E vamos falar um pouquinho sobre as ligas que serão adicionadas ao jogo A liga tailandesa já não era surpresa pra ninguém Porque eles já tinham anunciado há um bom tempo atrás que viria já nessa DLC 2.0 Então, bom, virá na DLC 2.0 a liga tailandesa Mas a surpresa galera, embora já era esperado desde agosto Foi a Super League da China galera Ou seja, a liga chinesa fará parte de PES 2019 a partir da próxima atualização É uma aquisição muito pedida dos fãs galera Sem contar que grandes jogadores atuam na liga Lembrando até que segundo a Konami galera Em futuras DLCs, novas ligas ainda podem ser adicionadas Nesse ano, o FIFA também foi pelo mesmo caminho Adicionou a liga chinesa que até então era especulada em ambos os jogos E até que enfim, finalmente, ela fará parte dos dois Tem muitos jogadores bons que jogam lá e sem dúvida que irá complementar muito O seu MyClub e sua Master League Tantos jogadores que ainda não estavam presentes serão sim adicionados ao jogo Então isso é realmente uma coisa muito, muito foda Que irá sim crescer demais a marca PES E agora deixando as ligas um pouquinho de lado galera Vamos falar que mais de 100 faces serão adicionadas só nessa DLC mano Com certeza é um número bem plausível E durante a semana eles irão sim divulgando algumas das novas faces Ainda não temos muitas faces liberadas, muitas faces confirmadas Mas só sabemos que serão mais de 100 cara Então aos poucos eles vão sim liberando as imagens no seu Twitter Então é bem importante vocês seguirem o Twitter oficial da Konami Então lá eles vão estudando as imagens das novas faces que serão incluídas Até o momento temos essas Que é do Vinaldo, do Alonso, do Jorginho, Yadlin e do Gendouze Esses 5 jogadores terão suas faces incluídas Alguns já tinham incluídas, outras eram genéricas E irão sim fazer parte da DLC 2.0 a inclusão de todas essas faces É claro que ainda muitas irão chegar ao jogo Eu pretendo trazer a lista completa apenas um dia antes do lançamento oficial da DLC Que ocorrerá dia 25 de outubro Ou seja, daqui a menos de uma semana teremos essa DLC liberada para todos nós E iremos falar um pouquinho agora sobre os estádios galera Porque nessa DLC 2.0 teremos dois novos estádios Um será o estádio do Mônaco, o estádio Delubes Que já foi anunciado desde o lançamento de PES 2019 Só que eles ainda não tinham incluído de forma oficial E o outro é um estádio fictício, o eFootball Pro Arena Em breve a Konami sim irá soltar imagens desse estádio E eu vou atualizando vocês Ainda não temos imagens de como esse estádio genérico irá compor o jogo Então realmente devemos esperar para que eles façam a arte do estádio E liberem para todos nós para nós termos já uma primeira imagem Do novo estádio que devemos receber O claro outro é o estádio Delubes Não é surpresa para ninguém também Porque já foi anunciado desde sua parceria com o Mônaco Que eles anunciaram isso antes do lançamento do jogo Não houve tempo hábil para eles incluírem ainda no lançamento E ele chegará por forma de DLC E além disso galera também temos a informação De que mais 5 estádios chegam em futuras DLC A próxima será em dezembro Que é a DLC 3.0 galera Onde a inclusão do Palestra Itália é certa Eles já anunciaram que essa parceria com o Palmeiras Não só o Allianz Park fará parte do jogo Mas também o Palestra Itália O antigo estádio do time Irá sim chegar na próxima DLC Depois dessa Após essa Na DLC que sai em dezembro Para todos nós Devemos ter sim a inclusão do Palestra Itália Ainda teremos estádios do Rangers Do Celtic Do Porto e do Benfica Que já foram confirmados Apenas não sabemos a ordem que virá Mas esses estádios sim serão incluídos Entre a DLC 3.0 E a 4.0 Galera São estádios que já foram confirmados Mas ainda não fazem parte do jogo Então eles irão se aproveitando Essas próximas DLCs Para aos poucos ir incluindo E sim Deixando bem mais completo O cardápio de estádios de PES 2019 Agora vamos falar sobre o conteúdo do jogo Ou seja Sobre bola, chuteiras, luvas, overais, lendas Bom galera Ainda não temos a confirmação Se teremos novas bolas e luvas de goleiro Mas devemos ter sim Porque sempre costumam lançar esse tipo de conteúdo A chuteira é certo galera Chegam novas versões da chuteira Da Adidas Da Puma E da Nike Ainda não temos esses modelos de chuteiras liberados Que chegarão ao jogo Mas isso é certo Teremos sim novas chuteiras dessas 3 marcas Puma, Adidas e Nike Ainda não sabemos quais serão né velho Quais serão em especifico E também novas vendas Também serão adicionadas Nessa DLC 2.0 Galera Provavelmente teremos o Imperador Chegando nesse pacote Ou seja O Adriano Imperador já deve fazer parte Dessa DLC 2.0 Porque eles já anunciaram Que o Adriano chegaria ao jogo Mas ainda não sabemos quando Mas isso deve sim acontecer Ainda nessa DLC É claro galera Que a liberação dessas lendas Irá depender muito Das campanhas do MyClub As campanhas que eles irão decidindo lançando E eles irão se liberando aos poucos Algumas lendas O Adriano Imperador É uma lenda que repercutiu muito É uma lenda que Foi muito especulada né cara E a galera gostou muito A comunidade gostou muito Da inclusão dessa nova lenda Então acredito que Que será uma das primeiras A eles incluírem Após essa DLC É claro que mudança de over Sempre temos né galera Isso é certo E a lista de jogadores alterados também Bom Sempre recebemos é claro No dia da DLC Ou até no dia seguinte Assim que eu tiver acesso a elas Galera Eu irei sim divulgar pra vocês A lista de jogadores alterados Em overais E em faces E em muitos outros quesitos Até em transferências E agora vamos falar um pouquinho Sobre o patch corretivo Que eu não vou usar Muitos detalhes Porque ele liberou Uma lista completa De todas as alterações Que ocorreram diretamente Da gameplay Mas bom galera Só vale a pena De sacar que a inteligência Artificial do jogo Teve muita muita mudança Cara Praticamente foi refeita Que era uma coisa Que era praticamente burra A inteligência artificial Da CPU E até dos seus próprios jogadores Que você não estava controlando E eles sim Corrigiram esses problemas E corrigiram mesmo Corrigiram gravemente Isso foi o principal foco Dessa DLC 2.0 E uma coisa que eu falei galera Que seria bom a Konami Seguir os exemplos do FIFA Que é Eles citarem sim Todas as atualizações E todas as alterações Que foram feitas na gameplay E eles fizeram isso galera Soltaram uma lista completa De todas as alterações Que será feito Na gameplay do jogo Inclusive eu não vou citar Uma a uma Mas eu vou deixar um tempo Aí na tela Caso você queira Ler Dar uma olhada melhor E entender Não esqueça de estar Pausando o vídeo Que assim vocês podem Ler melhor E tirar suas próprias conclusões É claro que se eu for Citar uma a uma E explicando Vai ficar muito muito longo o vídeo Então caso você queira Dar uma olhada melhor Tira até um print da tela Pra ficar bem mais fácil Então essas alterações Que serão feitas Na gameplay Ainda nesse PES 2019 Na DLC 2.0 E bom galera Acabou por aí Por enquanto é esse O conteúdo que tivemos Liberado da DLC 2.0 Apesar de eu acreditar Que venha mais coisas Ainda mais informações Que eles deixaram de soltar Eu estou curtindo muito Todas essas informações Que foram liberadas Para a gente cara Foi muitas informações Muito bacanas Muitas coisas e novidades Que serão incluídas Nessa DLC Pra mim essa é uma Das melhores DLCs em anos Mais completa Com mais diversos conteúdos Em que irão sim Corrigir e acrescentar Demais ao jogo Como vocês sabem A DLC 2.0 É as melhores DLCs De PES Sempre que lança um PES Sempre estamos esperando Pela DLC 2.0 Que é a DLC onde mais Mexe na gameplay E mais Faz alterações E deixa o jogo Bem mais jogável Ou seja Após a DLC 2.0 É como o jogo Deveria ter sido lançado Pra gente Ou seja O jogo é como Começa a se aproximar Um pouco mais Da perfeição Do aceitável Que todos nós Gostamos de jogar E curtimos Né galera Então essa DLC 2.0 E fará muitas alterações No seu jogo Sairá dia 25 Pra todos nós Como eu já tinha falado Pra vocês Então Não esqueça de anotar aí Na sua agenda Que dia 25 Teremos essa DLC liberada Provavelmente Ainda nessa semana Eu vou tentar trazer Mais um vídeo Falando sobre essa DLC também Que devemos ser sim Mais alguns conteúdos Liberados Que a economia Ainda não soltou pra gente Então galera Não esqueça de deixar o seu like Se o vídeo de hoje Foi muito bacana Muitas informações Interessantíssimas Então deixa o seu like Se inscreve no canal Pra não perder as próximas Informações que eu tenho Pra trazer pra vocês De PES 2019 E até PES 2020 Sim Quando a economia Começar a soltar As informações Eu deixei sim Trazer pra vocês também Então pra você Quer dar comunidade Quer ficar por dentro De tudo que rola Se inscreve no canal Bom galera Eu vou ficando por aqui Até a próxima E eu falo E eu falo E eu falo E aí E замечa E aí E aí E aí